Maria do Rosário Leite Convidamos ainda o Major Mauro Roberto Silva Ribeiro do Colégio Militar 2 de Julho Débora Pereira E o Major Flávio de Carvalho Ramos do Colégio Militar Tiradentes A Senhora Coordenadora de Currículos e Programas Registro Escolar da CEMECT Professora Socorro Brito E o Professor Francisco Moraes Representando o Setor Estatístico da CEMECT A mesa pode se sentar Passamos a palavra para o Sargento Moisés Representando a Câmara de Vereadores de Caxias Obrigado Obrigado